19 horas pontualmente aqui, começamos o nosso webinar parte 2, doutor, iniciamos isso lá em 2020, com um projeto aí, fizemos o primeiro no dia 16 do 12, foi o primeiro aí para os colegas que não tiveram a oportunidade de assistir esse primeiro, depois eu compartilho aqui o link da gravação, mas o meu nome é Arthur Guitarrares, sou sócio-diretor da SM Data, uma empresa de governança de dados, Data Privacy e Inteligência Analítica, estou aqui com os meus colegas mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença, doutor aí Leonardo Nery, Leonardo Grillo e doutor Guilherme também, cada um vai poder se apresentar, hoje nós vamos falar da parte 2 do nosso webinar pessoal, então para vocês também que estão aqui, presenteando nesse momento, poder falar de um tema tão importante e relevante, agradeço a presença de vocês, três minutinhos aqui para a gente poder falar um pouquinho da FIA, que tem nos agraciado aí e junto com o doutor também Leonardo aí, organizado esses eventos muito bem, então mais uma vez FIA, obrigado, mais uma vez professor Nivaldo, doutor Leonardo, obrigado, vale ressaltar, eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês na minha tela, para a gente falar de um curso que a FIA vem promovendo, importantíssimo sobre a LGPD, então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, aqui, todos estão vendo aqui, vou pedir para os meus colegas, doutor Leonardo já está vendo aqui o site da FIA sobre o curso de Governança de Dados na LGPD e DPO, é um curso que tem, vocês estão vendo? Está ótimo, então, deu certo o compartilhamento de tela, é um curso aí com inscrições abertas para o dia 22 do 2, onde serão abordados temas referente à governança de dados e também da LGPD e o tema LGPD será, né, ministrado pelo, né, Leonardo Grillo, que é o DPO das lojas Riachuelo, que tem uma grande experiência nessa área, com certeza vai trazer aí, né, muito conteúdo relevante aí, então para quem realmente está interessado nessa área, quer se aprofundar, é uma grande oportunidade de fazer esse curso, conhecer mais o tema e ter uma grande oportunidade na carreira profissional, porque realmente quem hoje está procurando ter mais informações sobre a LGPD realmente está tendo uma diferença profissional na sua carreira, tá? Então, mais uma vez, obrigado à FIA e ao professor Nivaldo. Eu vou tirar aqui o compartilhamento da minha tela agora, só um minutinho. Vou clicar aqui, peraí, que ele não está indo. Pronto, já foi, deu certo aqui. Bom, vamos lá, falar rapidamente aqui para todos, né, qual o objetivo dessa parte 2, é um tema muito interessante, né, a parte 1, a gente achou que, né, uma horinha dá tempo e a gente acabou ainda com alguns assuntos para a gente poder tratar e um deles é a questão do compartilhamento de dados no e-commerce, onde a gente vai poder falar aqui de casos práticos ou até hipotéticos, discutir, né, sobre as questões, né, do compartilhamento de dados com terceiros, né, o segundo ponto que a gente pretende abordar é o impacto da LGPD e demais legislações na relação de consumo do e-commerce e com as empresas, e como as empresas devem se prevenir, como se adequar à LGPD e não deixar de infringir norma consumirista, simultaneamente, por exemplo. E o terceiro ponto é logística reversa e problemas na entrega de produtos e como a LGPD impactará o procedimento e como solucionar as problemáticas, tá? Eu passo agora a palavra para o doutor Guilherme, né, falar aí, né, que além de ser sócio, né, da Mazuca e Mello Advogados, também é diretor da Becom. Doutor, fique à vontade. Boa noite, Arthur. Boa noite, Leonardo Grilo, meu sócio Leonardo Nery. Prazer estar com vocês de novo. Bom, como o Arthur bem antecipou, sou sócio responsável pela área tributária do Mazuca e Mello Advogados, que é um escritório full service voltado para a advocacia empresarial, situado aqui em São Paulo, mas com presença também na China. Sou também diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, inclusive a FIA e a Becom, e acho que isso é bacana, a gente já já colocou desde o começo, possuem hoje uma parceria muito bacana. Então, os MBAs voltados para essa área de proteção de dados e comércio, eles têm um desconto super legal aí para quem é associado da Becom, vale a pena conferir, tá, pessoal? Bom, contextualizando isso tudo que a gente deve abordar aqui hoje, eu queria introduzir aqui a minha fala, e como eu fiz da última vez, eu trouxe alguns dados relativos ao e-commerce no ano de 2020, todo mundo sabe que o e-commerce ele vem crescendo ano a ano, mas que esse crescimento ao longo de 2020, ele foi o maior dos últimos 20 anos, isso muito por conta da pandemia. As pessoas que não estavam habituadas por uma questão cultural, seja o que quer que for, a comprar nesse universo online, elas se viram obrigadas e elas gostaram, elas gostaram porque a experiência de consumo, ela costuma ser muito bacana mesmo no e-commerce para quem faz, obviamente, e-commerce de uma forma séria, a gente sabe que hoje o e-commerce é um mercado bastante sério, bastante sofisticado e a tecnologia, ela está a serviço dessa otimização. O que eu queria trazer para vocês hoje é uma visão bastante geral aqui, mas de operações omnichannel, isso tem tudo a ver, não parece ainda, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar, logística reversa, trocas e devoluções, relações consumiristas e eu estou num contexto em que o comércio, seja ele, não se fala mais em físico versus online, né? Hoje se fala em experiência omnicanal, omnichannel, para quem não está habituado com essa expressão, o omni é um prefixo que vem do latim, que significa tudo e channel, canal do inglês. Então, eu busco explorar todos os canais possíveis para trazer ao meu cliente, ao meu consumidor, uma experiência de consumo otimizada. E como que eu trago para ele uma experiência de consumo otimizada? Entregando num prazo menor, tendo uma capacidade de estoque mais imediata, mais próxima dele, otimizando o custo, isso passa muito pela logística, mas também pelo fiscal, e eu consigo desenvolver algumas formas de estar sempre conectado ao meu cliente, sempre presente, sempre próximo ao meu cliente. No fim do dia, é óbvio, né? A gente tem uma atividade empresarial, a finalidade dessa atividade é lucro. E a partir do momento que eu consigo otimizar essa experiência de consumo, há dados que demonstram, não é o Guilherme que está falando, mas você tende a ter um crescimento também muito grande do seu volume de vendas. E aqui eu vou trazer dois dados, tá? Só para ilustrar isso que eu estou falando. Eu posso falar aqui do nome da empresa, porque são dados públicos, os que são divulgados, então, não tem nenhum problema de confidencialidade, mas, por exemplo, o Magazine Luiza é uma empresa que investiu muito em práticas omnichannel, e entre os anos de 2015 e 2018, teve um crescimento de 51% nas lojas, na verdade, do digital para as lojas físicas, mas cresceu em volumes de operações 241%, tá? Eles atribuem muito isso a essa integração de canais. O Magalu, a gente sabe, é uma empresa grande, é uma empresa que é forte no on e no offline, ela veio do físico, né? Migrou para o digital, mas vem tendo um business plan muito direcionado a práticas de integração de canal. E isso tem trazido ótimos resultados, tá? Um segundo dado, que acho que é bacana dividir com vocês, um estudo recente realizado pela Deloitte, se eu não me engano, em 2018, mas esse estudo, ele basicamente, ele concluiu o seguinte, os clientes que eles transitam entre os canais, né, físico e eletrônico, eles costumam gastar em média 82% a mais do que aqueles que tradicionalmente usam apenas um ou outro meio de vendas, tá? Então, para dar um exemplo, eu faço uma operação, um clique e retire. Então, eu compro no online e opto por retirar no offline. Segundo esse estudo, o que acontece? A partir do momento que eu estou naquele ambiente físico, que eu não iria se não fosse para buscar aquela mercadoria, eu tenho uma tendência de comprar alguma outra mercadoria. Existem políticas também para incentivar, como cashback, etc., para que o cliente se sinta instigado também a consumir, mas o fato é que ele, estando próximo a você pelos dois canais, ele tende a consumir mais, ele tende a se fidelizar e tende a consumir mais com você. Então, hoje, quando se fala em perspectivas do varejo, o assunto, ele caminha muito para o lado do Omnichannel. A questão, ela não está simplesmente atrelada a vendas, a gente tem um esforço muito grande das empresas hoje por omnicanalizar, por exemplo, trocas e devoluções entre lojas do mesmo CNPJ, mas também com terceiros, a criar pontos de coleta e retirada, porque uma coisa que eu costumo ouvir quando eu falo de Omnichannel é, Guilherme, muito bacana, mas essa é a realidade do Magalu, não é a minha, eu sou um player pequeno, eu não tenho capilaridade no mundo físico, não tem problema. Hoje você pode, entre aspas, comprar essa capilaridade, você pode utilizar um serviço de locker, você pode se utilizar de um terceiro para fazer um clique e retire num CEP que seja estrategicamente vantajoso para você. Então, acho que o grande barato do Omnichannel é que ele é um instrumento democrático, contanto que você conheça as ferramentas e tem aí alguma engenharia para implementar, você consegue, sim, independente do seu tamanho, da sua estrutura e do seu nível de capital, trazer estratégias Omnichannel e, com isso, fidelizar cada vez mais os seus clientes. E o que isso tem a ver com lei geral de proteção de dados? Vamos lá. O ponto é que, cada vez mais, essas relações estão se conectando. Então, vamos supor que eu compro online de uma determinada loja. Essa loja está plugada no Marketplace, então, já estou falando de duas pessoas que estão acessando dados sensíveis. Esse Marketplace ou essa loja, ela pede para que a entrega seja feita num locker, então, eu estou falando de três empresas que têm acesso aos seus dados. E, eventualmente, o deslocamento para esse locker vai ser feito por um terceiro, enfim, uma transportadora que também vai ter acesso aos seus dados. Eu já estou falando de quatro pessoas. A gente ainda pode aumentar isso se a gente pensar que o cara exerceu o direito de arrependimento e quis devolver, e uma outra transportadora recebeu essa mercadoria e foi remetida para um outro estabelecimento. Aqui a gente começa a ter uma pluralidade muito grande de players que têm acesso a dados sensíveis. Então, essa é uma preocupação, embora o Omnichannel seja uma tendência óbvia do varejo para os próximos cinco anos, e até menos do que isso, a questão da preocupação com a LGPD, com o estar regular perante a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí os meus colegas que me acompanham vão trazer mais detalhes sobre esses requisitos, se torna ainda mais importante, porque esses dados não estão somente comigo, eles estão com terceiros, quarto, quinto, enfim. Existe toda uma cadeia aí que precisa preservar esses dados. Eu acho que o que é bacana é a gente até ouvir aqui dos nossos colegas especialistas justamente o limite dessa responsabilidade, a quem se estende, se existe uma solidariedade ou não. Então, essa é uma preocupação que não dá para fugir dela, caso você queira estar atualizado aí com a principal tendência do varejo, que é o Omnichannel. Resgatando aqui um pouco dos dados que eu trouxe na nossa última apresentação, a gente falou no crescimento de 56,8% do e-commerce entre janeiro e agosto de 2020, do ano passado. Esse dado foi até agosto, então até dezembro. Esse dado deve aumentar ainda em termos de volume de financeiro. E aqui eu acho que o Léo, ele vem estudando isso junto comigo bastante, ele deve ter esse número aí, essa cifra na vírgula. Então, Léo, se você quiser me contar qual que foi o volume financeiro desse incremento do e-commerce, enfim, seguir aí com esses impactos da Lei Geral de Proteção de Dados, eu te passo a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela palavra. É um prazer estar aqui com todos vocês, com o Arthur, com o Léo Grilo. Como o Arthur disse, a gente está fazendo a parte 2 do webinar, que teve bastante repercussão no final de dezembro. Em virtude dos temas serem bastante complexos, a gente resolveu continuar, né, desmembrar os assuntos para a gente debater mais ainda a miúde e todas as questões. O Guilherme trouxe aqui alguns dados da AVECON, o que é interessante em relação ao e-commerce, dando uma visão geral de início, é o caráter promissor dessa área, da mesma forma que a gente tem também o caráter promissor da legislação geral de proteção de dados. Como ele disse no início de 2020, de 2019, né, com a COVID, teve um crescimento ali de aproximadamente 56% na comercialização de produtos eletrônicos. Então, a gente tem de números absolutos o crescimento de 63,4 bi no primeiro semestre de 2019, atingindo 105,6 bi. E o que é mais interessante nisso, além de ter esse crescimento maior que 50%, é que a fatia de mercado do e-commerce, ela ainda é muito inóspita, tem muito ainda o que se desbravar dentro desse mercado. Porque a gente tem um crescimento, na mesma etapa, no mesmo período, do primeiro semestre de 2019, a gente tem um crescimento de 18% da fatia do comércio varejo eletrônico para 30%. Então, a gente ainda tem expansão de crescimento. A previsibilidade para 2021 é um aumento de 26%. Então, mesmo no final do ano, o e-commerce, por mais que ele esteja galopando o crescimento dele, ele ainda vai ter uma fatia inferior a 50% do mercado. Isso prova que tem muitas oportunidades de crescimento e muitas novidades, não só em relação aos empreendedores, às startups que estão entrando nesse mundo, mas também ao advento da legislação. Então, toda a constituição do próprio negócio, da privacidade desde o nascedor, da prestação de serviço, como obter esses dados para inovar, na verdade, todo mundo larga muito no início agora. Apesar do e-commerce já vem sendo desenvolvido há alguns anos, na verdade, o fomento mesmo foi nesse último ano. Assim, o fomento veros. Eu fiz uma apresentação básica aqui, eu vou passar a bola para o Grilo, para ele ser apresentado, aí depois a gente continua com os debates aqui, dos temas. Léo? A palavra é sua. Boa noite, boa noite, obrigado, Leonardo, obrigado, Guilherme e Arthur. Meu nome é Leonardo, sou de PODU Grupo Guararapes, que é composto pelas lojas de Seaxuelo, Milho e Game Mall, Milho e Financeira. Estou aqui para trazer um pouco de debate aqui dos assuntos que a gente vai discutir aqui hoje, trazer uma visão do dia a dia, da prática, o Léo como um consultor e eu como um receptor do serviço e não um prestador de serviço, então é interessante a gente ter esses dois mundos. e vou já passar a bola para o Arthur para começar com a nossa pauta. Eu vou provocar vocês aqui, Arthur, me permite a palavra aqui, com o primeiro assunto de compartilhamento de dados. A gente tem o compartilhamento de dados como um dos CERNs, quando a gente fala de mundo moderno, quando a gente fala de economia 4.0 e também do e-commerce. e o grande receio e a grande oportunidade da legislação geral de proteção de dados. Por que o grande receio? Porque quando a gente tem os marketplaces, que são os novos shoppings, há uma disponibilização de plataformas digitais para os empreendedores que vendem em caráter, em tempo ininterrupto. Então, hoje em dia, as empresas vendem 24 horas por dia. e não só em uma localização específica, mas eles vendem transnacionalmente, eles podem vender para consumidores em âmbito global. Então, a gente tem uma interação, a gente tem um instrumento tecnológico que cada vez mais se aperfeiçoa, que faz com que essa troca de dados seja exacerbada. Qual que é o lado positivo disso daí? Eu sempre gosto de ver o lado do copo cheio. O lado positivo é que, para você sobreviver no mercado e para você conseguir ser uma liderança dentro do seu nicho de atuação, você pode inovar utilizando-se dessas informações privilegiadas. Então, se bem, se essa matéria-prima é bem purificada, bem utilizada, é muito do que aquela revista The Economist falou, inglesa, em relação aos dados. É o novo petróleo. No entanto, como agora vem um viés jurídico, o nosso aqui de prestador de serviço do escritório, mais ou menos advogados, onde eu represento a área de privacidade, proteção de dados, e também a área de litígios. Então, a gente sempre tem que ter uma perspectiva não só da consultoria, mas também de todos os embrólios que podem ser gerados. Então, pensando agora como passivo, da mesma forma que a gente tem essas oportunidades, tem esse perigo. Como que a gente vai adequar uma interação de dados, um compartilhamento que pode transcender fronteiras? Como que a gente vai dividir e segmentar todas as atividades, escolher bases legais e tudo mais? Trazendo aqui uma provocação sobre a responsabilidade solidária, a gente tem uma economia compartilhada em que todos os agentes acabam respondendo, se eles estão dentro de uma cadeia mercadológica, onde há um incidente de segurança, a gente tem responsabilidades solidárias. Trazendo também uma outra provocação, já seria um entendimento meu, sobre, já respondendo aos meus próprios questionamentos, eu vejo que a experiência do usuário, ela deve ser pensada muito estrategicamente quando a gente pensa em atrelar as condições jurídicas a compartilhamento de dados. Ou seja, vou dar um exemplo prático aqui. Normalmente, você precisa ter, entre aspas, consentimento do usuário. Consentimento é uma das bases legais, mas poderia ser uma autorização, poderia ser uma imersão dentro de uma outra base legal. Como que você faz essa interação com o usuário de uma forma leve, de uma forma em que você não faça se tornar extremamente cansativo para esse usuário ter que responder ou ter que ler pop-ups ou informações extremamente complexas. Tem que ser muito bem pensada a navegação conforme aquele determinado nicho, aquela plataforma, para que ele consiga estar dando as solicitações que você deseja, autorizações, pop-ups, opt-ins, dentro de um interesse dele mútuo, em que há uma reciprocidade de dar e receber, de uma forma que ele não sinta essa opressão e que ele desista de navegar naquela plataforma. Então, aqui, eu já solto uma primeira resposta aos meus questionamentos, que seria tentar pensar de forma estratégica esses avisos de privacidade em consonância com as bases legais para cada atividade. O que você vê, Arthur, dentro de uma visão multidisciplinar, que acho que é o grande cerne do debate, trazer a visão jurídica, a visão técnica do DPO e trazer a visão do negócio? O que você vê como oportunidades, como perigos em relação ao compartilhamento de dados? Está no mudo, Arthur. Obrigado, doutor Leonardo. Muito bem explorado. Olha, acho que como você trouxe algumas questões importantes, e o próprio doutor também, Guilherme Martins, trouxe a questão do compartilhamento de dados, nós estamos falando com relação a compartilhar dados de clientes, e também temos questões de compartilhar dados até de colaboradores. Esse colaborador, que também, em algum momento, é cliente, mas é um colaborador daquela empresa de e-commerce, onde o dado dele também é compartilhado com terceiros aí, uma série de questões. Acho que o primeiro ponto que você muito bem colocou é a questão de, falando para o cliente, para esse público, a questão da transparência, a questão da usabilidade, que os colegas de e-commerce trabalham muito bem, a questão da comunicação. Acho que é uma questão de automação, tem uma série de tecnologias hoje no mercado que permite fazer uma automação desse processo de coleta de consentimento, de revogação de consentimento, e também tem uma questão do compartilhamento em si, que hoje, diante até desse, do tamanho do... Estou falando aqui de questões até geográficas do nosso país, uma empresa hoje de e-commerce, para poder ter uma capilaridade, conseguir integrar, entregar o seu produto no seu cliente, naturalmente, ela vai precisar ter parceiros. Fica quase que operacionalmente inviável você ter quase... não são grandes empresas que a gente tem visto, tem feito uma operação end-to-end, mercado pago, magazine as Cruisa, a própria Varejo tem tentado ter uma operação end-to-end, mas um país com essas dimensões fica difícil, então é natural que você precisa o quê? De empresas que venham complementar a sua cadeia de valor. Então, um ponto importante, do ponto de vista técnico, a gente até comentou um pouquinho, acho que no final do primeiro webinar, é quem são os principais atores dessa minha cadeia de valor, com quem eu compartilho dados, para que eu possa realmente cumprir com aquele compromisso que eu assumi com o meu cliente que comprou um produto e espera receber naquele prazo. Quem são esses principais? Onde eu canalizo o maior volume de negócio? E aí você tem que fazer um checklist com esses fornecedores para entender quem está já adequado, quem está para se adequar, em que momento que ele está dessa adequação, qual é a maturidade dele com relação, o que ele entende com relação à lei, até porque você colocou muito bem, existe uma corresponsabilidade, se houver aí um vazamento desses dados. E por outro lado, você também, a empresa também, precisa dar uma transparência para este consumidor com quem ela compartilha esses dados. Claro que um dos objetivos é fazer a entrega de um produto que o cliente comprou, tem um interesse legal aí, até você colocou muito bem essa questão do próprio titular do dado, também conceder para a empresa essa autorização, porque é interesse dele receber aquele produto. Mas acho que ter um checklist muito bem elaborado, que possa ser aplicado neste terceiro, para você avaliar o teu risco e até mitigar os seus riscos é uma das boas práticas. Claro, tem toda a questão também, não só técnica, mas jurídica, que é fazer a adequação dos contratos, dos seus aditivos, enfim, é sempre importante que você tenha não só a frente jurídica, mas a técnica também, principalmente a questão da parte de segurança da informação. Eu gostaria aqui de ouvir um pouco o nosso colega Leonardo Grilo, porque, como ele mesmo colocou, ele traz essa vivência do lado prático, de estar em um grande grupo, que tem a sua operação de e-commerce e que compartilha dados até dentro do próprio grupo, além de terceiros. Imagina uma operação de um cliente que compra parcelado, que provavelmente é a financeira do grupo que faz essa operação, então você compartilha dados até entre o próprio grupo. Como é que é essa questão, Grilo, complementando aqui, concluindo o meu raciocínio, internamente aí na Riachuelo, como é que vocês conduzem esse processo? O que você poderia complementar aqui a minha fala? Perfeito, Arthur. Obrigado pelas provocações. Então, só complementando um pouco sobre tudo isso que a gente falou, por que é tão importante, talvez hoje, a gestão de terceiros ser olhada com tanto carinho quanto outras frentes de um projeto de adequação. O terceiro, ele é corresponsável, nós somos corresponsáveis por qualquer problema em terceiros. Então, de nada adianta a gente criar todo um alicerce seguro, uma empresa completamente adequada, se a gente não garantir minimamente que nossos terceiros estão trabalhando e operando os dados da melhor forma possível. e isso acontece, como o Arthur colocou, às vezes internamente, dentro da própria empresa. A gente pode ter uma varejista e uma financeira. Ah, mas são do mesmo grupo, mas são CNPJs diferentes do mesmo grupo, mas só que as finalidades são iguais? Quem é cliente da financeira e só da financeira tem expectativa de receber algo do varejo e vice-versa? Então, até esse compartilhamento tem que ser olhado de forma apartada. Então, para não estender muito, que estou acompanhando aqui o horário, eu acho que a devida importância que qualquer empresa hoje que busque uma consultoria ou que queira iniciar um projeto de adequação ou a gestão de terceiros é uma questão crucial. Chegando ao ponto, até dependendo da operação do terceiro e da criticidade, chegar ao ponto de a gente fazer um do diligence onde a gente vai visitar o cliente, vai realmente pegar evidências de forma física para a gente garantir que tudo esteja de acordo com pelo menos o alicerce que nós construímos como empresa. Bacana, Léo. Então, acho que a grande visão desse primeiro tema é uma visão da economia moderna, transbordar as responsabilidades exclusivas, isoladas. Da mesma forma, ainda nesse raciocínio, eu vou começar a falar aqui de impacto das legislações em relação ao e-commerce. Então, a gente está falando do e-commerce como a gente deu a visão geral no início, é uma modalidade de comércio que vem crescendo ainda, é muito inóspita porque tem muita margem de crescimento, mas vem crescendo muito nos últimos anos e quando a gente pensa no mundo digital, a gente pensa em dados. Quando a gente pensa em dados, a gente pensa em legislação geral de proteção de dados. E tem uma visão inequivocada que eu queria aqui já desmistificar, que é a visão que a legislação geral de proteção de dados, por ser geral no nome, as pessoas entendem que ela vai acoplar todas as relações digitais no seu todo, no seu todo no âmbito jurídico. Quando a gente tem a legislação geral de proteção de dados, é porque ela é geral porque acopla tanto a economia tradicional quanto a economia online em relação à privacidade e proteção de dados. No entanto, existem outras legislações federais de cunho consumerista, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor que a gente tem desde 1990. A gente tem também, falando-se de e-commerce, uma legislação extremamente importante que eu queria pontuar aqui, que vocês que trabalham com e-commerce têm que ter conhecimento porque os impactos e as responsabilidades são da mesma forma que se a legislação geral de proteção de dados não estiver em conformidade, se a operação não estiver em conformidade com a LGTB, que é o Decreto Federal nº 7962 de 2013. Ele vai fazer oito anos agora e ele fala sobre especificidades do Código de Defesa do Consumidor nessa relação nova, nessa relação comercial online. Então, existem lacunas, lógico, porque o Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e essa parte complementar está muito bem regulada nesse Decreto Federal, Então, o caso é emblemático aqui, um exemplo. Se a gente tem, citando aqui o que o Guilherme trouxe, o direito de arrependimento que está situado no Código de Defesa do Consumidor, se a empresa consegue comprovar que ela cumpriu sete dias de direito de arrependimento, não teve qualquer ônus para o consumidor na devolução de um produto, se ela consegue comprovar que o rol taxativo dos direitos do titular de dados desse consumidor foram cumpridos, no caso, aquele rol taxativo da LGPD em relação a todos os pedidos que o titular de dados pode executar, ele tem que ter uma resposta da empresa sobre compartilhamento de dados, dentre outros, se a empresa consegue demonstrar que ela agiu conforme o CDC e conforme as leis de privacidade, no entanto, ela tornou-se não transparente numa cláusula, na verdade, num artigo desse decreto federal, por exemplo, em relação à transparência de forma clara e ostensiva, de forma expressa sobre os meios de troca de produtos no direito de arrependimento. Seria criar um portal na plataforma e demonstrar para o usuário, para o consumidor, como que vai ser feita dentro das suas políticas, seria destrinchar uma específica falando de direito de arrependimento, quais são os meios, pode-se utilizar os meios da compra para você ter o direito de arrependimento exercido, se caso ela comprova que na prática ela efetuou o direito de arrependimento, ela supriu a legislação consumerista do CDC, do Código de Defesa Consumidor, ela supriu a legislação de proteção de dados da LGPD, no entanto, ela não supriu o decreto federal, se caso ela comercializa de uma forma volumosa e no e-commerce se a gente tem esse viés e as autoridades reguladoras, no caso possivelmente um PROCON, autuar essa companhia, em virtude dela estar vendendo de forma escalonada com uma desconformidade com legislação federal, no caso ela pode sofrer uma multa, então não tem uma legislação que sobressai sobre a outra, então quando a gente pensa em um modelo novo de privacidade, tem que andar em conjunto todas as legislações, então a pessoa, na verdade, o operador do direito e do próprio negócio e o técnico, ele tem que pensar não só a privacidade desde a concepção do negócio, não só em direitos dos consumidores lá do senso, mas também em direitos do consumidor pelo mercado eletrônico, então essa é uma visão que eu queria passar para vocês, e queria ouvir, fazendo uma provocação aqui para o Arthur, se você tem algum caso ou se você tem alguma perspectiva, alguma ótica sobre esse assunto que você queria debater com a gente aqui. Está no mudo, Arthur? Opa, abri minha câmera e não liberei aqui. O que a gente tem de conhecimento é importante que a LGTB não é uma lei soberana perante as demais, então às vezes a gente encontra situações onde a gente está analisando um caso específico ou avaliando um terceiro que tem um contrato e presta um determinado serviço, eu já vi situações como essa, onde no contrato desse terceiro dizia que era possível que esse terceiro que recebesse, esse terceiro que estaria recebendo a informação, por exemplo, de um e-commerce e que ele poderia estar compartilhando com outro terceiro sem autorização dele, em decorrência de uma lei do cadastro positivo, por exemplo. É como que se o cadastro positivo tivesse uma soberania sobre a LGTB. Então a gente encontra diferentes situações durante um processo de adequação onde a gente se depara com outras leis. Quando a gente vai, por exemplo, para a área de recursos humanos, a gente também tem ali aquela questão de compartilhamento de dados com terceiros, não é recursos humanos, só voltando, mas, por exemplo, a parte de jurídico que acaba compartilhando dados com terceiros, e a gente já teve uma discussão do tipo, se eu compartilho o dado de um colaborador com outro escritório, e esse escritório, ele teria direito a armazenar essa informação por quanto tempo? e essa informação que está no jurídico, ela tem que ser armazenada, essa informação que eu digo de um cadastro e de um titular de dados ou diferentes titulares de dados, N titulares de dados, eles têm que ser armazenado por quanto tempo? Na questão da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que definir políticas de retenção desses dados. se chega um determinado momento e não faz mais sentido eu reter aquele dado porque, por exemplo, eu não tenho uma relação mais comercial com aquele cliente, não faz sentido mais retê-lo. Mas voltando para esse exemplo, falando da área jurídica, por quanto tempo faz sentido reter esse dado? Então, começa-se um debate entre, poxa, mas aqui eu tenho provavelmente uma lei que ela pode ser soberana naquele momento, o doutor até pode me corrigir se eu estiver equivocado, que seria a CLT sobre a questão da LGPD. Então, com relação àquela questão da CLT, eu acabo não tendo a necessidade de ter um prazo, de especificar um prazo e o prazo, sim, vai ser aquele prazo provavelmente determinado em lei, que a lei me respalda da CLT. O mesmo pode ocorrer com uma questão de uma lei referente ao direito de consumo. eu queria ouvir também o meu colega Leonardo, se ele tem algum ponto a comentar sobre essa questão, alguma experiência que ele teve de vivência, seja na Riachuelo ou no corrente de outros projetos, sobre essa questão de conflitos, não sei nem se a palavra seria conflito, doutor Nery, mas dessa concorrência entre as diferentes leis que a gente tem que ter o conhecimento para saber que medida adotar numa situação onde a gente tem fazer uma adequação LGPD, onde existe uma regulamentação, mas dentro de uma área como essa questão do jurídico que eu falei, que tem outras questões de CLT. Léo, você teria alguma experiência para compartilhar com a gente? Perfeito. Como vocês bem colocaram, hoje a LGPD não é uma lei soberana. E aí, retomando ao começo de qualquer projeto, quando você faz o mapeamento dos processos, onde você entende por que aquele dado é armazenado por tantos anos. Na política de expurgo vai ter que conter essa informação, por que é armazenado por tantos anos. E, geralmente, você tem alguma ação regulatória que te forneça subsídios e argumentos para você manter esse dado, mesmo que o cliente solicite a exclusão. Mesmo que o cliente queira o processo dele de eliminação, você, muitas vezes, não pode eliminar, porque você tem uma série de outras regras. Instituições bancárias, a gente tem o Bacen, onde a gente sabe que o Bacen é super rígido, com uma série de informações, por quanto tempo tem que ser retido os dados, dados de transações bancárias. Então, às vezes, o pessoal acha que a LGPD é a solução de todos os problemas, onde, na verdade, a LGPD é uma junção de várias outras leis que já faziam, como o Código de Direito do Consumidor, como o próprio Marco Cidio da Internet, já existiam-se várias leis de privacidade, só não era visto com a devida importância. A LGPD basicamente unificou várias leis e trouxe um holofote muito forte para cima desse tema, privacidade. Mas não é uma lei soberana, então, se existe alguma outra lei que nos permita tratar dados pessoais, até mesmo, às vezes, dados sensíveis, se existe alguma lei que sobrepõe a LGPD, ela deve ser analisada, não é tudo ferro e fogo, né? Ferro e fogo na LGPD, onde você não tem muita saída, você tem várias saídas e essas saídas são justamente esses embasamentos de outras leis que nós temos. Passo a bola aí para o meu xalé. Bacana, Arão. Eu acho que é um pouco tentar a gente passar esse conceito, essa questão e a próxima aqui, elas estão interligadas nesse conceito de conjugar aptidões, conjugar conhecimentos, é um pouco, na verdade, para a gente conseguir explorar as atividades do mundo moderno, a gente tem que ter essa capacidade. Então, é tentar compreender o negócio e também tentar compreender as normas de uma forma extremamente coletiva, conjugada. Eu já vou para o terceiro assunto e trago nesse terceiro assunto esse conceito novamente, eu vou falar sobre logística reversa, logística reversa e os problemas nas entregas de produtos. Então, o Guilherme falou aqui no início do webinar sobre o Omnichannel que, na verdade, é o grande desafio, coloco aqui como o grande desafio do e-commerce hoje em dia. Eu falo como o negócio, o grande desafio é conseguir não só no viés de vendas, você unificar essa experiência do usuário, essa experiência do consumidor, mas também fazer com que essa integração ela ocorra no pós-atendimento. Então, quando a gente fala de Omnichannel, o Guilherme, até se quiser depois, porque ele é uma referência nesse assunto, quiser complementar com alguma visão, o Omnichannel, ele traz conceitos que a gente tem que utilizar na hora que a gente for resolver problemas procedimentais. Então, quando a gente levanta em pesquisas que o maior problema no e-commerce, que, como a gente disse em 2019, ele cresceu de forma demasiada, é a falha na entrega dos produtos dentro do tempo estimado, e, ao mesmo tempo que eu gosto de fazer um balanceamento do perigo com a oportunidade, ao mesmo tempo que a maior falha é a maior oportunidade de uma empresa conseguir se diferenciar no mercado, inovar. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, hoje na Amazon, cada vez mais a gente tem uma celeridade nas entregas dos produtos. Então, o trabalho de logística, o trabalho de integrar a venda com a capacidade de você transportar aquele produto às vezes no mesmo dia, em algumas horas, vai ser o grande desafio. Então, o problema que eu vou colocar aqui, eu acho que faz um resumo de um pouco como trabalhar com legislação geral de proteção de dados, como trabalhar com privacidade dentro do nosso contexto, que é utilizar de ciências complementares, é o viés multidisciplinar. Por isso que a gente tem aqui um advogado tributarista que é o diretor da associação comercial, de comércios eletrônicos, a gente tem aqui um advogado como eu que trabalha com a área de litígio e também faz a parte consultiva em relação à prestação de serviço jurídico e a gente tem a visão do negócio com o Arthur e a visão técnica do DPO com o Léo. Porque na hora que você está implementando e trabalhando algo que você está inovando, você tem que complementar essas aptidões. Da mesma forma na venda, mas também na constituição de problemas como a logística reversa. Então, eu fiz aqui um tróito para a gente ter mais ou menos a parte conceitual. Dado é que falha na entrega hoje é um dos principais problemas. Logística reversa é a função que a empresa tem que destinar a troca de um eventual produto dentro de um prazo que não acaba sendo estabelecido na legislação, mas a restituição tem que ser de forma imediata dentro de possibilidades que o contexto vai trazer. Então, a gente tem que utilizar aqui no comércio eletrônico novamente o decreto federal 7962 porque há especificidades sobre a comunicação imediata do recebimento do pedido do consumidor, do fornecedor. Existem algumas situações específicas no site, a transparência, como eu disse, demonstrar em portais específicos como que ocorre cada procedimento de meio, troca de devolução, quando é defeito no produto, quando é uma faculdade do consumidor sobre o não desejo de continuar com aquela peça, no caso do e-commerce de peças, por exemplo, de produtos específicos. Então, trabalhar essa logística reversa, conseguir integrar canais físicos com canais online, não só na venda, mas também nas atividades para colocar em conformidade, é o grande desafio da LGPD, das leis complementares que acabam interseccionando o direito de consumo e também em relação às tecnologias. Eu queria ouvir aqui, passar a bola para o Arthur, uma visão um pouco do negócio e depois a gente ter uma visão técnica do dia a dia. O que a gente tem falado para os nossos clientes, além do que eu expôs para você aqui, é trabalhar muito bem feito no mapeamento de dados, é conseguir entender o contexto, a cultura daquela empresa, porque não tem um trabalho padrão que você acaba reproduzindo de forma escalonada no mercado. Você tem que entender como que funciona aquela empresa, como que funciona aquela empresa em toda a sua hierarquia, em todas as suas fases, em todas as suas áreas, para você conseguir visualizar a melhor forma, a melhor estratégia dentro do DNA daquela organização. Eu queria passar aqui a bola para o Arthur. Exatamente, muito bem colocado, doutor. A gente costuma citar que um dos pilares de sucesso de um trabalho de adequação é a questão do mapeamento dos dados, porque realmente a gente consegue ter uma visão geral, um mapa ali, vamos dizer assim, por onde os dados circulam, como eles são coletados, como eles são armazenados, com quem são compartilhados, até com esses terceiros, como muito bem o doutor Guilherme comentou no início, a quantidade que às vezes a gente não para para pensar, mas talvez os colegas que estão até nos assistindo aqui do e-commerce podem ter pensado até numa quinta possibilidade ou numa sexta possibilidade da necessidade de compartilhar dados com toda essa cadeia de valor, não só para fazer entrega, como às vezes pode acontecer uma questão realmente de ter uma logística reversa. Conversando outro dia com um colega que é um grande executivo de uma das maiores empresas de varejo, ele falou, cara, eu tenho às vezes um problema de logística reversa porque o cliente comprou, um exemplo assim simples, um ferro 110 voltagem e foi entregue 220, teve que voltar. E como é que essa volta, será que volta pela mesma cadeia de valor ou uma cadeia de valor diferente? Quem então está tendo, ou melhor, quem é esse controlador que recebe os dados do titular dos dados, é responsável por essa informação? Se ele não tiver o mínimo de conhecimento com quem ele compartilha e o que ele compartilha, como é que ele vai ter a questão de, como é que ele vai garantir uma questão de proteção para depois garantir essa questão de privacidade e ser transparente com o teu consumidor e o titular do dado? Então, realmente, essa parte é muito importante, um dos pontos que a gente acho que vale a pena comentar também é a questão de qual é o mínimo necessário para compartilhar com este fornecedor para que ele possa cumprir o trabalho dele. A gente já teve situações onde, num trabalho de mapeamento, nós identificamos que o cliente compartilhava dados excessivamente com essa cadeia de valor de fornecedores sem que realmente fosse necessário esse terceiro, esse parceiro ter acesso a esse dado para a realização da atividade dele, sim. Então, ele recebia e nem usava, ou seja, não fazia sentido compartilhar aqueles dados e muitas vezes a gente chegou a ter situações em que o próprio cliente já nem lembrava o que ele compartilhava, porque hoje também vivemos uma situação de conectividade, é a API para cá, é para lá, eu automatizo aqui, eu automatizo lá e esses dados vão circulando, vão sendo compartilhados, se você não passa a ter um controle, realmente você perde o descontrole e aí você realmente ter um, vamos dizer assim, um problema sério de ver a marca da tua empresa na mídia, uma questão de reputação que você levou anos para construir, ou às vezes ter um questionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou às vezes dependendo do momento até receber uma penalidade, por uma questão que não foi bem feita, então, o trabalho principal é esse, a questão do mapeamento, ter clareza de todo o dado que circula na empresa, com quem compartilha, claro que depois você tem todos o dobramento desse trabalho, que é uma identificação dos gaps e depois como é que você faz o enquadramento desses gaps, de acordo com as dez bases legais, a identificação com relação à prioridade, à criticidade, quem é aquele que traz maior para o menor risco, quem que eu ataco primeiro, que às vezes não tem braço para fazer tudo, então, há uma série de características do ponto de vista de negócio, porque tudo isso também tem que estar atrelado à estratégia do negócio, aquilo que é importante para o negócio, com aquilo também que representa risco, a gente também até costuma conversar com os clientes, qual é o apetite para o risco desse cliente, quanto ele quer correr risco, quanto ele aceita às vezes compartilhar um dado com esse terceiro dessa cadeia de valor e realmente não ter um aditivo contratual ou não conhecer realmente que tipo de dados são compartilhados e não desenvolver um trabalho que de repente compartilhe só realmente o necessário, acho que, como o colega Grilo comentou, a LGTB ela é ou até o doutor Nery comentou há pouco tempo, é uma junção de diferentes disciplinas e não é um trabalho só feito também por consultores externos ou parceiros, é um trabalho também que exige muito engajamento da própria empresa e não é um trabalho só de adequação, por isso que a gente diz que não é um projeto, é um programa, é uma manutenção, porque constantemente você tem que estar atento e a gente sabe que parceiros novos estão sempre sendo desenvolvidos, canais novos estão sempre criados, até pouco tempo atrás não se vendia pelo WhatsApp, hoje se vende pelo WhatsApp, circula dados pelo WhatsApp, então quer dizer, não é só a cadeia de valor com relação a fornecedores, mas também a canais, então a gente tem que estar atento a tudo isso para que a gente possa ter realmente uma adequação e um programa eficiente dentro da companhia, vou fazer aqui uma, concluindo aqui o meu raciocínio e passando a palavra final para o Grilo, Grilo, o que você pode complementar com relação a essa questão não só de compartilhamento de dados, mas para a gente ir para os nossos dez minutos finais e fazermos um bate-papo final aqui com todos? Perfeito, vou tentar ser bem breve aqui, mas é engraçado, e até compartilhando com vocês, como a gente retorna ao nosso começo de um programa de adequação, a gente acaba voltando ao quê? A como o meu xará colocou, o Nery colocou, toda a governança necessária para a área do escritório de privacidade, quem vai trabalhar a área de privacidade e o mapeamento de dados, que é aquele alicerce inicial, que é justamente com essas informações onde o mapeamento vai te dar o alicerce, vai te dar o conhecimento do que você precisa e a governança vai garantir que o que você reportou como gap e as soluções sejam eficientes. Então a gente acaba voltando num ciclo, quando a gente fala de logística reversa, no mapeamento a gente identifica esse compartilhamento, a gente vê por onde está trafegando esses dados, por quanto tempo armazena, tudo isso a gente consegue levantar. Dentro dessa governança de privacidade a gente aponta os gaps, sugere as melhorias que devem ser feitas para aí sim a gente começar as execuções. Então é uma junção, a multidisciplinaridade de um escritório de privacidade também é ótimo por causa disso, porque vai permear por meios técnicos, tecnológicos em si e vai caminhar por meios jurídicos. Então é bom você ter uma consultoria que te apoie onde você tem uma deficiência. Entendeu? Então, só um parênteses da multidisciplinaridade do escritório de privacidade, mas é engraçado como o nosso assunto finaliza no começo de toda a nossa discussão, que é o alicerce, o que a gente deve fazer para começar a adequar uma empresa, quando a gente fala uma empresa com e-commerce, com tudo, através de mapeamento onde a gente identifica que muitas vezes softwares como o WhatsApp não são homologados e são comumente utilizados dentro das corporações por ser mais rápido, por ser mais ágil. Então é aí onde a gente começa a identificar os gaps e começar a traçar os planos de ações para corrigir e elevar o nível de maturidade da empresa como um todo. Muito bem colocado. E complementando aqui, o mapeamento, claro, você faz um trabalho, um esforço inicial, mas como uma empresa é orgânica, naturalmente vão surgindo novas necessidades. Você tem a questão do privacy by design, quer dizer, da concepção da privacidade a partir do momento da sua concepção, seja de desenvolvimento de um canal, de um parceiro, enfim. Então essa necessidade de mapear, ela vai continuar existindo à medida em que você vai já mitigando os gaps que você identificou e levantando novos. Quer dizer, é uma continuidade, por isso a importância de ter um escritório de privacidade, como muito bem o Leonardo colocou, de ter apoio de profissionais consultivos, como o Mazuki Mello, advogados, isso aí é super importante. Eu concluo aqui, passo a palavra para o doutor Leonardo, ou para o doutor Guilherme, se eles quiserem fazer um fechamento, temos seis minutinhos aí, finais. Acho que vamos ter que ser breve aí para fazer esse fechamento aí, pessoal. Tá bom, acho que eu passo aqui, enfim, só complementando e finalizando mesmo tudo que já foi dito. Essas tendências que a gente fala do varejo, a gente nem pode mais falar em tendência, isso já é a realidade, em outros países a gente vê que isso avança numa velocidade, então é simplesmente uma questão de tempo. Então, há quem fale, ah, mas isso não é para mim, eu sou pequeno. Nada, você está inserido nessa realidade e cedo ou tarde essa realidade vai bater a sua porta e você precisa estar preparado para ela. Um exemplo que ilustra muito bem, Arthur, eu peguei até de uma fala sua, quando eu penso em integrar um canal, eu vou pensar no meu online com o offline de uma franquia, eu tenho uma franquia no shopping, eu quero integrar para fazer um same day delivery e eu tenho clientes que me procuram às vezes porque existe uma carência e uma deficiência fiscal muito grande na implementação desse tipo de operação, mas eu falo, o primeiro passo aqui é tecnológico, você tem um RP, você tem um hub que conecte essas informações que eu preciso enxergar o estoque do físico para eu poder vender no on, só que eu estou falando de dados, quando eu troco isso em miúdos eu estou falando de dados e esses dados também precisam ser preservados, então essa dinâmica vale para a logística reversa, vale para a integração, vale para o locker, vale para toda a realidade do varejo, seja ele digital ou não, então acho que da minha parte é essa a lição que fica aqui, só fazendo esse fechamento bastante breve, conseguir falar em um minuto e meio e passo aqui para o meu sócio Leonardo Neri para que possa fazer as considerações finais, deixo já o meu abraço para todos e meu obrigado. Obrigado. Bacana, eu acho que é muito legal esse tema porque tem muito aprendizado, principalmente quando a gente une o conhecimento da privacidade que a gente já tem conhecimento que é multidisciplinar e tal, e quando você une nesse nicho de um segmento que ele também é extremamente inovador e ele tem uma capacidade de fazer com que inúmeros dados possam ser trocados de forma instantânea, tem muitos desafios aí, tem muitos desafios, tem muito aprendizado que é dia a dia, então capacidade de criação, capacidade de entender a outra área, capacidade de conseguir refletir sobre os assuntos para você tentar criar algo dentro daquele contexto é essencial, a gente muitas vezes pensa num aprendizado de algo que já foi testado e a gente quer reproduzir, mas a gente vive num campo que tem abertura para a gente potencializar essa desenvoltura, então o conhecimento dos alicerces, o conhecimento conceitual das legislações é suficiente para a gente ir para campo, colocar a mão na massa, interagir e conseguir resolver os problemas, eu acho que essa que é a grande sacada aí do e-commerce com a privacidade, proteção de dados, direito do consumo, eu fecho com essa visão. Acho que eu vou passar agora para o Arthur ou para o Léo? Excelente, pode deixar aqui que a gente conclui aí, finalzinho dos minutos finais aí, quero agradecer aos colegas e a todos os participantes que ficaram conosco até esses minutinhos finais, a FIA, mais uma vez, falar do curso de governança de dados e LGPD, falar do desconto que tem exclusividade aí para os associados da Becom, correto, Leonardo? Então, como é que isso está acontecendo lá? Só para eu saber, quer dizer, quem tem interesse realmente que é associado à Becom, é só entrar em contato com a Becom e tem que pegar algum código ou só chegar na FIA e falar que é associado à Becom que vai ter o desconto, só para quem está nos assistindo, você tem mais informações? Eu só te peguei de surpresa. Você pegou a gente de surpresa, tá, Arthur? Mas é uma informação que a gente pode levantar. A parceria existe, tá? Eu não sei a instrumentalização disso, como que está sendo, provavelmente via aí um código, né, para existir um nível de controle, mas eu fico de confirmar isso até, e a gente depois coloca essa informação no link do vídeo. Tá legal, tá bom. Para concluir, pessoal, é um tema que a gente poderia falar aqui por mais uma hora porque a gente teria mais assuntos para falar, a gente chegou a comentar, né, Leonardo, doutor Leonardo, da decisão automatizada, do Privacy by Design, né, ver se os colegas que estão aqui têm alguma dúvida específica do dia a dia deles, algum ponto que a gente possa esclarecer, porque realmente é um assunto bem amplo, né, temos temáticas assim para, né, temos um curso aí na FIA, né, para algumas horas, mas eu termino por aqui, agradeço a todos vocês, né, mais uma vez, muito obrigado, estamos terminando pontualmente, né, 9h59, né, e mantemos todos os participantes informados, né, para ter um novo webinar sobre o assunto que a gente vai abordar e deixo aqui para os minutos finazinhos que a gente ainda tem, para o Leonardo também se despedir, aí, falar um pouquinho aí, um grilo aí do, né. Só gratidão, só pelas palavras, por compartilhar essa experiência com os profissionais aqui, obrigado a todos os participantes e qualquer dúvida podem me chamar no LinkedIn. Um abraço, pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite, muito obrigado e uma ótima semana. e uma ótima semana.